Aê, é mil por cento original, daquele jeitão E jeito é me brosa, ele é rei das É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba Sei que você gosta muito, fica com a bunda no saco, rasta com a bunda no saco, vai até as alturas Um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba E que acabou dando saco, rasta com a bunda no saco Aê, é daquele jeitão, a partir de agora, tá ligado, né? Esse é o DJ Tenebroso, não é cem por cento, é mil por cento original É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Um balapumba, 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 um balapumba Sei que você gosta muito, fica com a bunda no saco, rasta com a bunda no saco, vai até as alturas Um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba, um balapumba E que acabou dando saco, rasta com a bunda no saco E que acabou dando saco, rasta com a bunda no saco, rasta com a bunda no saco